Pessoal, agora a gente vai fazer o bolo de leite ninho, tudo bem? Vamos acrescentar aqui no nosso liquidificador os ovos. A gente vai acrescentar o óleo. A gente vai acrescentar o açúcar. E a gente vai acrescentar o leite. Vamos bater tudo por aproximadamente 2 minutos. Pode colocar na velocidade máxima. Pessoal, pronto. Já batemos por 2 minutos. Agora a gente vai acrescentar o leite em pó, tá? De preferência o leite em pó de qualidade. Vamos bater por uns 30 segundos antes de acrescentar a farinha. Pessoal, já está batido agora o leite em pó. A gente vai ligar o liquidificador, colocar a tampa. Depois vamos destampar e acrescentar a farinha aos poucos. A massa praticamente já está pronta. A gente vai acrescentar agora uma colher de sopa bem cheia de fermento. Vamos colocar na função pulsar do liquidificador só para agregar o fermento. Pessoal, aqui a massa pronta. A gente vai colocar agora na nossa forma untada e enfarinhada. Estamos utilizando aqui a forma grande, tudo bem? Lembrando que essa massa dá para uma receita grande, de bolo grande, ou duas receitas de bolo pequeno. Pessoal, agora vamos levar o nosso bolo, nossa massa para o forno, pré-aquecido a 180 graus, de 30, 40, 45 minutos, dependendo do seu forno, tá? Faz o teste do palito, saiu sequinho, ele está pronto. Pessoal, aqui o nosso bolo de leite ninho, como ficou bonito, cresceu bastante. Vamos passar a faquinha só para confirmar se está totalmente solto, totalmente solto. É só verificar aqui, ele praticamente está saindo da forma. A gente vai segurar aqui na lateral e embaixo aqui no buraco. Pegar a nossa boleira aqui e vou virar e mostrar como que fica fácil para desenformar. Segura aqui no buraco e aí é só levantar. Está vendo? Ele saiu completamente perfeito, sem machucar o bolo, tá? Agora a gente vai passar o pincel e tirar o excesso da farinha. Vamos começar aqui a fazer a cobertura do nosso bolo de leite ninho. A gente colocou aqui na nossa panela uma lata de leite condensado, uma caixinha, tá? Aqui a gente vai acrescentar o leite em pó e uma caixinha de creme de leite. Antes da gente ligar o fogo, a gente vai mexer todos os ingredientes, tá? Porque depois que liga o fogo, fica mais difícil. Então começa a esquentar, é capaz de ficar tudo empelotado. Então é importante a gente dissolver todo o leite ninho já agora com os ingredientes em temperatura ambiente. Aí a gente já vai ligar. Aqui ó, tudo já dissolvido. Lembrando, essa cobertura, ela lembra a textura de um brigadeiro mais mole, tá? Mas não é. A gente vai ligar o fogo aqui mesmo, tá? E a gente vai mexer agora nessa cobertura. A gente vai deixar o fogo médio, não fogo alto, pra não queimar. E a gente vai mexer aqui até engrossar. E lembrando, se você tiver uma panela de fundo grosso, é mais interessante. Caso não tenha, faz com a panela que você tiver em casa. Pessoal, aqui a nossa cobertura de leite ninho, tá? A gente ficou 10 minutos no fogo, mexendo em fogo médio. Tá vendo como ele engrossou? Agora a gente já vai aplicar ali no bolo, porque senão ele endurece. Pessoal, nosso bolo de leite ninho aqui. A gente vai colocar agora a cobertura do nosso bolo ainda quente. É só vocês virem despejando assim. Pessoal, a gente colocou a cobertura aqui por cima e vocês podem ir puxando assim, ó, pra baixo, tá? Com a ajuda de uma colher pra poder ir descendo. Porque senão ele fica todo em cima, começa a endurecer e a cobertura vai ficando toda em cima. Pode puxar tanto pro centro quanto pras laterais, tá? Pessoal, agora que a gente colocou toda a cobertura, a gente vai polvilhar o nosso bolo com leite em pó. Você pode tanto polvilhar com a mão, com uma colher, mas fica mais difícil com uma colher. Ou com uma peneirinha, tá? Então, ó, você pode vir aqui, ó, mais por cima mesmo, pra ele cair mais repartido, tá? Porque se não cair os aglomerados de leite ninho, aí o bolo não fica legal também.